E fala galera, tudo bem com vocês? Cara, eu estou aqui de volta, continuando essa série espetacular de Batman Terceiro episódio, eu acho que é o final já, então cara, a gente parou aqui e bora lá, bora lá Não tem um ponto ruim, não tem um troço de fósforo Fósforo spike, clear vantage point, we have a winner Killing time This is the right spot, so where did he go? O jogo está muito, muito top, galera, muito top mesmo Cara, eu vou só cair ali I ain't telling you, Jack You trying to scare a confession out of me? I won't break Your bones will Nossa, galera It's true what they said about you You're freaking animal Ai, qual é a resposta que eu vou voltar? Dê-me uma razão para parar Você sabe que você pode morrer até a morte sem nunca espelhar uma caixa Tudo no interior Diga-me o plano Ou eu começo a caixar Ai, nossa E aí, galera Será que eu bato nele ou Ou um surf e bato na lata? O que vocês pediriam? Ai, caraca Nossa, eu tô com vontade de bater nesse cara Mas eu... Eu não quero ver, mano Eu não vou bater na lata, não Na lata, vai Diga-me Diga-me A senhora do chão A senhora do chão Deberia dar uma caixa Tinha o número de contínio que precisávamos Mas ela flakou Então, nós tivemos que encontrar nós mesmos Contínio por contínio Alguém Alguém deve nos ouvir A chamar os policiais Nós tínhamos que não nos ouvir O virus abriu a guerra com o GCPD Algum tipo de químicos Falcone queria eles O que são as químicas? Nós tínhamos que roubar e não perguntar as perguntas Não Não Stop Você não pode fazer isso Por favor, não Oh, Deus Não Eu vou começar aqui E continuo a romper Até que você responde Os químicos São algum tipo de explosão Uma arma Eu não sei O Balcone disse que ele vai usá-los Usá-los? Isso é tudo que eu sei Eu sinto, eu sinto Eu te disse Eu te disse tudo que eu sei Você é um animal Eu estava aqui para o abraço dele, galera Eu estava aqui para um pecado Eu sinto Você é um Batman 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 Você nunca vai segurar uma arma O que você fez com ele? Não se movimenta. Ele confessou tudo. É como você conseguiu, que eu estou preocupado. Você tem o direito de ficar silêncio. Eu disse, silêncio! Se você diz outra palavra, eu vou te atirar. Eu não me importo se a meia da cidade acha que você é um herói. Agora, você é um suspeito. Gordon, diga-la de se descanso. Não você não se arrumou. Você está fazendo um erro, detetive. Você quer ouvir o que eu tenho que dizer. Falcone stole o envio de químicos. Parece ser um agente de nervos. Causa as pessoas a ir berserk, a vir violenta. Nós precisamos atingir antes de ele lançá-lo. Eu tenho uma força de trabalho. Você já tem uma. Você está levando isso muito longe, Bruce. Nossa, a galera sabe quem é a gente. Você assumiu a persona de um bat, mas você não é um animal. Você quase matou um homem hoje. Você quase matou um homem hoje. Você não me matou um homem hoje. E não me matou um homem hoje. E não me matou um homem hoje. Você não me matou um homem hoje. Olha, eu fiz o que você tinha que. Mas no que custa. Nós ambos sabemos como esse argumento acontece. Especialmente agora, durante esse... ...propósito ataque contra a sua família. Você deve mostrar o mundo a verdadeira natureza de um Wain. Dizendo tudo para a cidade e depois de ser mortado por isso? Minha pensada, exatamente. Cada vez que você sai da esta cave. Você é um bom homem, Bruce. Bom. 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 Eu não quero ser um homem queijo no assunto. Mas como amigo, o perdo de ajuda cai em mim. Às vezes, esse trabalho requer de decisões difíciles. Você é o certo homem para fazer. De fato, eu acho que você é o único que pode. Você se matou a pessoa, Bruce. Mas você nunca se matou a memória. Às vezes, eu gostaria que eu pudesse. Essa noite, essa alaia, me tornou como eu sou. Eu não posso sair da minha cabeça. Isso é seu dono e sua cura. Ser Batman pode permitir que você tenha retornado o truque de truque que chegou a essa cidade, ou te derrubou em sua dor. Quando você confundiu o seu destino, lembre por que você começou tudo isso. Lembre por aquele garoto na alaia. Eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Bem, voltando ao truque de truque de truque de truque. Tá, beleza. Temos um negócio aqui para ler. Vamos ler aqui. Boato de corrupção, macho. O legado da família Wayne. A família Wayne foi, por muito tempo, considerada uma das famílias mais respeitadas de volta. Mais novas declarações ligaram o patriarca da família, o doutor Thomas Wayne, em expulsam a marca a negócios deslegais da família criminosa Falcone. Se forem verdadeiras, é possível que a grande fortuna da família Wayne, estimada de cem milhões, sejam confiscadas pelas autoridades, solicitando uma investigação nas práticas corporativas atuais. Isso seria uma bomba para o herdeiro Bruce Wayne, que continuou a prática do pai de usar o dinheiro para a filantropia. No entanto, o doutor Wayne teve um fim violento como vítima de um atrocínio infeliz há duas décadas. Embora não tenha comentado as alegações sobre os Waynes, ele promoveu uma reunião particular com o chefe da família Falcone, Carmine Falcone, na mansão da família na cidade de Gotham, o que só serviu para alimentar as especulações. Bastima é visto com a ladra mascarada no topo da prefeitura. Uma invasão a usar no gabinete do prefeito Hamilton, Rio, ontem à noite, terminou com um combate intenso enterrado entre Bastima e uma ladra, com máscara de gato que a polícia apelida de um legato. A batalha resultou num mergulho inacreditável de cima do prédio que deixou incerto o destino da mulher gato. Por outro lado, a equipe de mencionários foi levada pelas autoridades. Nem a polícia de golpe, nem os representantes da administração Rio revelaram se algo foi roubado do gabinete do prefeito. Apesar dos fatos, várias pessoas começaram a se perguntar se o Batman libertou a ladra. Não podemos confiar nossa segurança a pessoas anônimas fantasiadas. Disse o comissário da polícia de Gotham, Peter, Gorgon. Não dá pra ter certeza de que... ao lado... ao lado... não dá pra ter certeza de que lado... de que lado eles estão realmente. Caramba. É tenso. A ver, aliás, aqui. A ver, aliás, o arroz finalmente foi roubado. E dentro, o Mayor Hill estava escondendo... mais do que eu poderia imaginar. Isso é um manifesto completo de Carmine Falcone. a organização de criminosa criminosa. O que no mundo estava fazendo Hill com tudo isso? Illegio arm-deleado, droga de droga, desfazos de droga, desfazos de dinheiro... Falcone já foi envolvido em tudo. E isso voltou anos atrás. Isso é uma política de insurção. Hill poderia expor Falcone se ele não jogou. Isso explica por que ele nunca fez um movimento contra ele. Tentamente melhor do que qualquer guarda do corpo. Isso é in, Alfred. Com essa prática, nós finalmente podemos eliminar a organização de Falcone. Onde podemos começar a desmantar isso? Isso é um fato de policial. Há apenas um policial que podemos confiar para lidar com essa evidência corretamente. Lieutenant Gordon. Ele poderia mobilizar toda a força de polícia contra Falcone. O que é aquele repórter da Gazeta? Vicky. Sim, Miss Vale. Ela poderia expor essa evidência através de canais. Eu acho que isso depende de quem você quer ajudar a mais. Ou quem você acha que poderia fazer a mais boa. Demos Gordon. Vicky Valle. Os policiais estão na front-line dessa guerra. Gordon precisa disso mais do que qualquer pessoa. Uma decisão muito rápida, senhor. Nós vamos atacar Falcone na duas fronte hoje. Gordon, através da polícia. E esse homem... Por qualquer forma necessário. O que o Falcone está planejando, vai terminar hoje. Ele é um espada, Bruce. Os olhos estão em todos os lugares. Um grande web de goons, que é o que você está tentando. Ninguém nunca conseguiu levar ele. Eu ainda não tento. O que é isso? Isso é um palco de esmeralda. E vai botar o Falcone de vez em vez em vez. Eu não quero saber, onde você tem isso. Não, você não. Mas ainda, eu preciso saber uma coisa. Por que me dê isso? Não me falo. Eu agradeço a pena disso. Todos na Força também. Eu ouvi que você era o último cara honesta na Força. Não precisa de arruinar. Eu tenho um câncer que está em meu caminho, como é. Mas, obrigado. Obrigado, sinceramente. Saber que essa evidência pode se acarar, Falcone. Eu vou dormir como um bebê, por uma vez. Você sabe, muito que eu agradeço que você me chamou aqui, eu tenho que fazer uma coisa, Crystal. Eu não posso ser criado. Então você deve saber que isso não vai mudar uma coisa sobre a investigação da sua família. Cawain sempre apoia a polícia Gotham. Então eu gostaria de acreditar que não há camadas ou camadas escutadas em seu closet. Até que nós achamos nada, eu tenho que jogar bad cop. A investigação não é o problema, é a família de Wayne. Me ajuda a me acarar. Se sua família está limita, eu vou cantar do rosto. Se não, eu ainda vou cantar. Você tem que entender. Eu me liguei para essa câncer. Eu tenho que ir. Eu vim direto de uma cena de crime, não estou de casa ainda. Às vezes eu acho que toda a cidade é uma cena de crime. Nós estamos passando por isso. O que você está pegando, vai fazer a camada muito mais segura. Obrigado, Bruce. Os caras tiveram uma conversa bem simpática, né? Bom, então é a nossa câncer. O drone está localizado em Falcone, na cidade, um lugar chamado The Skyline Club. Mas você não está vestido para esse tipo de partida. Bem, eu sempre posso mudar no carro. Que cara. Que caramba. Que jogo. Que jogo, galera. Que espetacular. Que espetacular. Que jogo, galera. O drone está sendo utilizado. O drone está sendo utilizado por toda a câncer. Bom, vamos encontrar Falcone. Boa ponto de entrada. Diz-me outra outra. O que é a diferença entre a Mafia e a Cidade do Canto? Não sei. Não é a mesma coisa? Só um deles é organizado. Oh, você é linda. Então, eu me enlouro. Não há mais, eu sonho. Onde está Nicky? Em lock-up. De novo? Cri, Kimmy. O que eles pedem para agora? Algumas atrapado na caixa. Nicky? Não. Eu não acho que ele era o Hatchet Man. Você e eu, ambos. Você tem um alibi? Diz-me sempre o alibi. Cameras. Esquirei. Não é o que ele era essa. A cidade pode se sentir. E nada aqui. A pão branca. A pão branca. A pão branca. É muito melhor. Ciprus é muito forte. Um monte de opções para tirar esse cara. Beleza, é o mesmo esquema da outra fase, na outra fase no caso, é a mesma esquema, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Esse pode ser complicado. Algumas ideias? Eu tenho que ser fechado, Al. Beleza, conseguimos quebrar mais um quebra-cabeça. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.